Bem-vindos, aventureiros, ao mundo emocionante de Uncharted. Essa franquia de ação e aventura, desenvolvida pelo renomado estúdio Naughty Dog, conquistou nossa imaginação pela primeira vez em 2007. A série é centrada em Nathan Drake, um caçador de tesouros charmoso que viaja ao mundo, desvendando mistérios históricos e enfrentando inimigos perigosos. Os jogos Uncharted são celebrados por sua narrativa cinematográfica, visuais de tirar o fôlego e jogabilidade envolvente. De florestas exuberantes a montanhas cobertas de neve, cada local parece real e vivo. A série recebeu inúmeros prêmios e elogios, solidificando seu lugar como um titã na indústria de jogos. Junte-se a nós agora enquanto mergulhamos na história de Uncharted, explorando cada jogo e o impacto que ele teve no mundo dos jogos. Preparem-se para uma aventura e tanto! O ano era 2007. O PlayStation 3 era o novo console do pedaço. Os jogadores estavam sedentos por aventura. Foi quando Uncharted Drake's Fortune chegou, apresentando-nos Nathan Drake e seu mundo de caça ao tesouro. Drake's Fortune nos leva a uma ilha misteriosa em busca de Eldorado, a lendária Cidade de Ouro. Ao longo do caminho, Drake encontra piratas ferozes, armadilhas mortais e uma maldição misteriosa. O jogo estabeleceu os elementos centrais da série, tiroteios intensos, quebra-cabeças desafiadores e uma dose saudável de humor. Os jogadores foram imediatamente atraídos pelo carisma e sagacidade de Drake. Ele não era o típico herói de ação. Ele parecia mais humano, mais fácil de se identificar. Isso fundamentou os elementos mais fantásticos do jogo, tornando a aventura ainda mais crível. Drake's Fortune foi um sucesso de crítica e público, abrindo caminho para uma franquia lendária, Uncharted 2. Among Thieves, lançado em 2009, elevou o nível dos jogos de ação e aventura. Desta vez, Drake se vê na trilha da frota perdida de Marco Polo e da cidade mítica de Shambhala. De uma fuga de um prédio em colapso a uma sequência de trem emocionante, o jogo nos apresentou a Chloe Fraser, uma colega caçadora de tesouros. Among Thieves foi uma obra-prima, ganhando vários prêmios de jogo do ano. Em 2011, Uncharted 3, Drake's Deception levou os jogadores a uma aventura global para encontrar a cidade perdida de Irã, dos Pilares, que dizem estar escondida em algum lugar no deserto da Arábia. Desta vez, Drake enfrenta seu desafio mais difícil, uma organização sombria liderada por sua nêmesis, Catherine Marlowe. Drake's Deception mergulhou mais fundo no passado de Drake, explorando seu relacionamento com seu mentor, Victor Sullivan. O jogo apresentava visuais impressionantes, particularmente sua representação do vasto e implacável deserto. As sequências de ação foram mais intensas do que nunca, com Drake lutando para atravessar navios em chamas e tumbas desabando. Embora alguns críticos argumentassem que Drake's Deception não inovou tanto quanto seu antecessor, ainda era um jogo fenomenal que expandiu os limites da narrativa e da jogabilidade. A fórmula de Uncharted era claramente vencedora, e as aventuras de Drake continuaram a cativar jogadores em todo o mundo. Seção 5 – A Thief's End – Uncharted 4 – A Thief's End Depois de anos de espera – Uncharted 4 A Thief's End chegou em 2016, marcando o capítulo final da história de Nathan Drake. Aposentado da caça ao tesouro, Drake é puxado de volta quando seu irmão Sam ressurge, precisando de sua ajuda para encontrar o tesouro perdido do capitão Henry Avery. A Thief's End foi uma obra-prima visual, mostrando o poder do PlayStation 4. A história era mais pessoal, focando nos relacionamentos de Drake com seu irmão e sua esposa, Helena. A Thief's End foi um final adequado para a jornada de Drake. Oferecendo um encerramento para seu arco de personagem e deixando um impacto duradouro nos jogadores. Seção 6 – The Lost Legacy Expandindo o mundo de Uncharted Enquanto a Thief's End marcou o fim da história de Nathan Drake, o mundo de Uncharted continuou a se expandir. Em 2017, Uncharted – The Lost Legacy foi lançado, estrelado por Chloe Fraser e Nadine Ross, uma mercenária apresentada pela primeira vez em Uncharted 4. The Lost Legacy levou os jogadores para a Índia, onde Chloe e Nadine procuraram pela presa de Ganesha. O jogo provou que a fórmula de Uncharted poderia funcionar com diferentes personagens no comando. O relacionamento de Chloe e Nadine, construído na desconfiança, mas evoluindo para uma parceria relutante, foi um destaque do jogo. O sucesso de The Lost Legacy demonstrou o potencial da franquia Uncharted para contar novas histórias com personagens atraentes. O futuro de Uncharted permanece incerto, mas com um mundo rico e uma base de fãs apaixonada. As possibilidades para novas aventuras são infinitas. Sessão 7 – Tesouros Além dos Jogos Aventuras midiáticas de Uncharted O impacto da franquia Uncharted se estende além dos videogames. A série gerou quadrinhos, romances e até um filme live-action. Essas adaptações exploram ainda mais o mundo de Uncharted, oferecendo novas perspectivas sobre personagens e histórias familiares. O filme Uncharted, lançado em 2022, estrelou Tom Holland como Nathan Drake e Mark Wahlberg como Victor Sullivan. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele apresentou a franquia a um público mais amplo e demonstrou o potencial de Uncharted para existir além dos consoles de jogos. Seja por meio de quadrinhos, romances ou filmes, Uncharted continua a cativar o público em várias mídias. A mistura de ação, aventura e humor da franquia se traduz bem em diferentes formatos, garantindo que o legado de Uncharted perdure por muitos anos. No coração da franquia Uncharted está Nathan Drake, um caçador de tesouros carismático e com quem é fácil se identificar. Drake é engraçado, vulnerável e ocasionalmente desajeitado. Ele é o homem comum jogado em situações extraordinárias. Ao longo da série, vemos Drake evoluir de um buscador de emoções imprudente para um indivíduo mais maduro. Ele aprende a importância da família e lealdade. Seus relacionamentos com Helena Fisher e Victor Sullivan são essenciais para o desenvolvimento de seu personagem. O charme e crescimento de Drake o tornaram um dos personagens mais queridos dos jogos. A franquia Uncharted recebeu aclamação da crítica generalizada e inúmeros prêmios desde seu início. Críticos e fãs elogiaram a série por sua narrativa cinematográfica, visuais de tirar o fôlego, jogabilidade envolvente e personagens memoráveis. Uncharted 2 Among Thieves, em particular, recebeu aclamação universal após seu lançamento. ganhando vários prêmios de jogo do ano e sendo aclamado como um dos maiores videogames já feitos. A franquia tem constantemente expandido os limites do que é possível na narrativa e apresentação de videogame. O impacto da série na indústria de jogos é inegável, influenciando inúmeros outros jogos e solidificando a reputação da Naughty Dog como uma desenvolvedora de jogos de primeira linha. O legado de Uncharted continua a inspirar desenvolvedores e jogadores, provando que os videogames podem ser um meio poderoso para contar histórias e expressão artística. A franquia Uncharted deixou uma marca indelével na indústria de jogos e na cultura popular como um todo. Sua narrativa cinematográfica, visuais de tirar o fôlego e jogabilidade envolvente definiram um novo padrão para jogos de ação e aventura. A influência de Uncharted pode ser vista em inúmeros outros jogos que buscaram replicar sua fórmula vencedora. A série também ajudou a elevar os videogames como uma forma legítima de entretenimento, provando que eles podem ser tão atraentes e emocionalmente ressonantes quanto qualquer outro meio. Mais do que uma série de videogame, Uncharted se tornou um fenômeno cultural. Seus personagens, histórias e cenários capturaram a imaginação de milhões de jogadores em todo o mundo, solidificando seu lugar como um verdadeiro ícone no mundo do entretenimento. Embora a história de Nathan Drake tenha chegado ao fim, o futuro da franquia Uncharted permanece brilhante. O mundo de Uncharted é vasto e cheio de potencial, com inúmeras histórias não contadas esperando para serem exploradas. Seja por meio de novos jogos, spin-offs ou outras mídias, o espírito de Uncharted certamente viverá. O legado de aventura, emoção e coração da franquia continuará a inspirar e entreter jogadores por gerações. Então, preparem-se, peguem seus ganchos e preparem-se para o próximo capítulo da saga Uncharted. A aventura está longe de terminar. Está apenas começando. A aventura está longe de terminar. A aventura está longe de terminar. A aventura está longe de terminar.